Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, mano, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Vocês já podem ver que eu tô a caráter, mano, eu tô com a camiseta do Tricolor linda e maravilhosa, mano, que eu mostrei. Tem vídeo de unboxing, né, vai tá aqui na descrição e qualquer coisa dá uma conferida no cardzinho aqui também que vocês não vão se arrepender, beleza? Que eu abro e falo dessa camisa linda e maravilhosa. Não, na moral, mano, é muito boa esse tecido. Enfim, hoje eu tô aqui pra fazer mais um unboxing, mano, da camiseta, das camisas, né, de time da kkgol.com. Link também de compra dessa camisa aqui do Barcelona linda e eu vou mostrar também o site já já, então fica aí até o final. Enfim, vamos abrir aqui, ó, eu ainda não fiz unboxing aqui pra vocês e tá na, na... Primeiramente, vamos falar coisas que vocês querem ouvir. Vem muito bem embalado, gente, vem, olha, olha como é que vem embaladinho assim, ó, até o negócio aqui, ó, Nikezer, ó, muito bem embalado. Vocês viram nessa camiseta aqui que eu abri, né, o pacote inteiro pras três? Enfim, eu meio sacudi, né, gente, mas enfim, ela vem aqui, ó, é tipo um velcrozinho e ela vem dobradinha assim, ó. Que delícia, mano. Olha, hein, nossa senhora, olha só, mano. Olha só estes detalhes, galera. Olha essa gola linda e maravilhosa, mano. Totalmente bem feita, gente, olha só. Olha só o símbolo. Aqui tem as coisinhas da Nike, ó. Barcelona. Não sei mais o que, ó, cheio de frufru. Vem direitinho aqui dentro, olha só. Eu mandei bordar meu nome, meu sobrenome, na verdade, ó, que coisa linda. Nunes, camisa 10, olha só. Vocês estão vendo aqui, ó. Símbolozinho da Unicef. Cara, muito bonito, gente, muito bonito. O símbolo em alto relevo. Olha aqui, ó, é um relevo. Aqui tem o símbolo da Nike bordado. Na manga. Tem La Liga. Olha só. É também bordado. Aqui. Olha essa, olha essa gola, olha essa, mano. Essa manga, olha o detalhe da manga. Que elástico, ó, o tecido é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Não é papo pra boi dormir. Vou mostrar até o detalhezinho aqui, ó. Pra vocês terem uma noção, ó. Vai focar, pera aí, deixa eu sair daqui da frente. Olha o detalhezinho também. Brilhoso, ó. Cara, tem tudo, gente. Tem tudo. Não tenho o que reclamar. Esse modelo aqui é muito bonito. Muito bonito mesmo. E assim, ó, na moral, é o tecido, gente. Cara, eu não sei distinguir mesmo se é original, se não é. Mas é muito bom e muito barato. Somente quatro... Agora eu vou mostrar o site, mano. Vou mudar aqui, ó, pra essa telinha aqui do site kakagol.com. Aqui vocês têm as ligas ali. Brasileirão, La Liga, Série A, Ligue 1. Enfim, tem todas as ligas, mano. Tem tudo que é camiseta de time linda e maravilhosa. Tipo esse manto aqui sagrado do Grêmio, da Tricolor Gaúcho. Enfim, a que eu tenho, essa aqui, ó, do Barcelona. Camiseta preta linda, bagarai. É essa aqui que vocês estão vendo, ó. Rakuten, mano, tá 14 dólares e 50 centes. Daí vocês podem escolher o tamanho. XXL, que é tipo gigante, é um dólar mais caro. Vocês podem escolher, ó. Se eu boto La Liga mais Beco, é mais um dólar. Se eu quero botar a UEFA, né, da Champions, é mais dois dólares. Se eu quero botar o nome, né, enfim. Mais a Liga, não sei o quê. Tem mais três dólares ou mais quatro. Depende do que eu for escolher. Se é La Liga ou se é o CL Fonts. Enfim. Cara, olha só, mano. É essa, exatamente, mano. Essa camisa linda e maravilhosa. Os caras são profissionais, mano. Alto relevo. Eu não tenho o que dizer, gente. Eu não tenho o que dizer, a não ser que é sensacional. Eu vou botar por cima dessa do Grêmio aqui mesmo. Pra vocês terem uma noção do que eu estou falando, mano. Aqui, assim, ó. Só falar. Não basta. Tem que vestir, mano. Tem que vestir o manto do Barça, mano. Olha que coisa linda fica no corpo. Gente, na moral, fica muito boa, mano. Eu ainda estou botando por cima de outra, né. Mas olha que coisa linda, mano. Esta camiseta de... Eu tenho... Eu estou com dó de usar, mano. Porque é tão bonita. Eu não esperava o tamanho... A tamanha qualidade dessa camisa. Serião mesmo. A gola, mano. É muito boa. Detalhe da... Da manga. Gente, é sensacional. Então, eu super recomendo. Na moral mesmo. Igual eu estou falando. Eu estou... Peraí que eu vou mostrar a tela cheia aqui de novo. Mano, vocês estão vendo aqui, ó. Detalhezeira, ó. Na manga. Eles têm esse detalhe aqui que é lindo e maravilhoso, mano. Olha só esse quebradinho aqui. Tem com Rafa Nunes ainda aqui. Aqui, La Liga. Bonitamente. La Liga. E o brasão, mano. Eu estou usando a do Grêmio por baixo. Mas a qualidade é sensacional, mano. Sensacional mesmo. Enfim. Eu vou botar aqui, ó. No React mais uma vez rapidinho. Para vocês entenderem. Quem tiver dúvidas. Como comprar e tudo mais. Enfim, mano. Tem tudo aqui no site deles, ó. Como comprar. É who to order. Está ali, ó. Como comprar. Tu clica e vai estar bonitamente ali. É só traduzir, né, gente. É só traduzir para o português ali. E vocês vão... Ó, português. Ó, processo de compra. Registre. Se compre, blá, blá, blá. Enviaremos de 4 a 7 dias. Isso aqui demorou um mês para chegar. Um mês demorou as minhas encomendas. São 3 camisetas. Inclusive, essa aqui é do PSG. Vai sair outro vídeo no canal falando e tudo mais. Mas eu precisava falar para vocês que é sensacional. É uma coisa que me... Literalmente, eu me surpreendi com tamanha qualidade, mano. Eu não sei distinguir se é uma cópia ou se é original. Para mim, original. Na moral. É muito bom. Muito bom mesmo. Na... Sério, gente. A qualidade é sensacional. Eu não estou falando... Não estou recebendo dinheiro. Está ligado? Eu recebi as camisetas para dar meu feedback bom. Os detalhes, gente. Sério mesmo. Cara, eu não sei explicar para vocês, mano. Eu sei que é muito bom mesmo. E eu recomendo. Lá liga. Cara, os detalhes da gola da manga foi o que eu mais me surpreendi. Assim, ó. E, enfim. Até o... A logo que eles botam. O nomezinho atrás personalizado é muito bom, gente. Não é uma coisa que vai sair numa lavagem, sabe? Tu percebe nisso pegando. Enfim. Já falei demais. Espero que vocês tenham entendido o recado. KKGOL.com O link dessa... Para comprar esta camiseta aqui. Está na descrição. O site também. As redes sociais. Instagram. Enfim. Mais uma vez. Agradecer a KKGOL por ter me mandado essa camisa. E as demais, né. Que tem vídeo aí no canal. Se você quer ver essa do Grammy que eu estou por baixo. Confere aí. Vai sair daqui uns dias, né. A do PSG. Que está aqui na minha mão. Vai sair a do PSG. Então, fica ligadinho no canal. Que vocês não vão se arrepender, beleza? Então, era isso. Deixa o teu like. Valeu. Falou e fui.